Olá, está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nessa edição você vai ver a importância do Azeven para um bom sistema produtivo, como realizar a poda de inverno em Pessegueiros. No quadro Emater responde quais os tipos de caixas para abelha com ferrão e os cuidados que o produtor precisa ter na hora de realizar a soltura dos alevinos nos açudes. No quadro Janela Rural, o programa Balde Cheio transforma a vida do técnico e do produtor. E na Receita da Semana, formas de aproveitamento do pinhão, esse alimento típico de inverno. As plantas usadas como pastagens para o gado são chamadas de forrageiras. Um exemplo é o Azeven, uma espécie que apresenta alta produção e qualidade de forragem. Confira! Algumas espécies de plantas podem ser usadas como pastagens para o gado. Essas plantas são chamadas de forrageiras. Um exemplo é o Azeven, uma espécie que apresenta alta produção e qualidade de forragem. Pode ser manejada para permitir a ressemeadura natural, ou seja, a produção e queda das sementes na terra, fazendo com que não seja necessário semear todos os anos. É uma espécie forrageira de inverno muito utilizada em regiões temperadas, que resiste ao pastejo e a excessos de umidade, suportando altas lotações. No sul do Brasil, a espécie se adaptou muito bem e possui um bom potencial de produção de massa de forragem. O Azeven pode ser utilizado para a alimentação de todos os animais, toda a pecuária. Ele é muito utilizado como cobertura para plantio direto depois nas safras de verão. Ele tem uma capacidade muito grande de ressemeadura natural, então ele consegue muitas vezes, depois de implantada a área, ele germinar naturalmente após o ciclo de verão. A qualidade do Azeven é indiscutível. O Azeven é uma das forrageiras que tem melhores índices de proteína, de fibra, e isso faz com que ele seja a principal forrageira de inverno. A semeadura dessa forrageira deve ser realizada no outono, no período de março a maio. É recomendado que o produtor utilize de 20 a 30 quilos de semente por hectare, e a semente não deve ficar a uma profundidade maior que um centímetro. Quando a gente vai introduzir uma pastagem nova, a gente normalmente espera, porque o risco climático muitas vezes é maior do que o provável benefício que possa trazer a cultura para uma semeadura mais do cedo. E esse período a gente pode prolongar ele até junho, julho, que seria possível, seria viável semear o Azeven. No entanto, quanto mais tardio for a semeadura, menos cortes, menos pastejos a gente vai ter. Então a gente não vai conseguir obter a produtividade que se espera, o potencial que o Azeven tem de produção. Então o ideal sempre é a gente trabalhar ou na forma da semeadura natural, e com isso a gente pode ter uma pastagem muito cedo, a partir do final de março já em condições de pastejo, ou se não, introduzindo essas áreas novas a partir de abril, para que a gente possa aí no finalzinho de maio, início de junho, já ofertar o pasto para os nossos animais. As pastagens que são cultivadas com Azeven formam um dos cardápios mais nutritivos para o gado. É uma gramínea anual que serve de alimento para os animais durante o inverno e início da primavera. Em pastagens extensivas, garante um ganho de peso acima da média. O Azeven é uma espécie forrageira que é uma das mais utilizadas na região sul do Brasil. Junto com a aveia, a gente pode dizer que são as principais espécies de inverno que são plantadas aqui na região sul, são extremamente importantes na alimentação do gado no período de inverno. Em 2017, foi desenvolvida pelo Programa de Melhoramento de Azeven da Embrapa, juntamente com a URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Sul Pasto, Associação Sul Brasileira para o Fomento e a Pesquisa de Forrageiras, e a UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, a cultivar BRS Integração, que apresenta ciclo produtivo precoce, permitindo a colheita de sementes ou ressemeadura natural, e a integração com culturas anuais de estação quente. A cultivar de Azeven BRS Integração, ela foi obtida pelo Programa de Melhoramento de Azeven da Embrapa, e ela é um material voltado, em grande parte, para as pessoas que trabalham com integração lavoura-pecuária. A BRS Integração pode ter o final do ciclo em meados de outubro, dependendo do número de desfolhas podendo ser estendido até o início de dezembro. É uma cultivar que possui porte ereto, facilitando a colheita mecânica de forragem. Também possui diversas características, como capacidade de rebrote e um ciclo mais curto que as outras cultivares disponíveis no mercado. E ela é uma cultivar muito produtiva. Ela produz em torno de 5% a mais de matéria seca de forragem do que a nossa cultivar anterior, que é o BRS Ponteio. E nós temos avaliado ela em comparação com todos os materiais disponíveis de Azeven no Brasil, e ela está sempre entre as melhores colocadas, ou seja, ela está sempre entre as mais produtivas. A BRS Integração ainda possui uma boa adaptação ao pastejo e também à produção de forragem conservada, como, por exemplo, na forma de silagem pré-secada. Além disso, essa cultivar possui alta produtividade de sementes e uma excelente adaptação e sanidade, ajudando o produtor a ter bons resultados. Então, realmente comprova que o Azeven é super importante, ele é fundamental para um bom sistema produtivo e, principalmente, para um bom planejamento forrageiro. A Embrapa, ao longo da sua história, já lançou duas cultivares que estão no mercado hoje, que é o BRS Ponteio, o Azeven de Ciclo mais longo, e depois, mais recentemente, o BRS Integração, que, embora ele seja um Azeven de Ciclo curto, direcionado para quem trabalha com integração na vorapecuária, ele possui uma produtividade excepcional e uma qualidade formidável. Nós temos trabalhos feitos hoje, em parceria com a Fundação ABC, com outras universidades, que buscam avaliar o potencial desses materiais, onde nós conseguimos observar que a integração, ele obteve os melhores índices. Inclusive, nós deveremos, proximamente, realizar um evento, uma live, para divulgar esses resultados. Nosso objetivo, então, é mostrar o potencial dos materiais. Para garantir o desenvolvimento dos pomares, o pesquisador da Embrapa Clima Temperado, Newton Alex Mayer, dá dicas para os produtores realizarem a poda de produção dos pessegueiros, normalmente realizada no período de inverno. Chegamos no período de inverno, período em que se realiza a poda de produção do pessegueiro. Tradicionalmente, na nossa região, o formato de planta que predomina entre os produtores é o formato de vaso. Eventualmente, quando o vaso é um pouquinho mais aberto, nós também chamamos de taça. A poda de produção, ela deve ser realizada o mais próximo possível do início da floração. Sim, 10% de flores abertas. O produtor sempre deve começar a fazer a poda nas plantas mais velhas que ele possui na propriedade. Isso é bastante importante, porque normalmente as plantas mais jovens, elas são mais suscetíveis à morte precoce do pessegueiro. Então, normalmente o produtor, ele encontra dificuldades de encontrar mão de obra disponível na região. Então, muitas vezes ele necessita iniciar a poda num período ainda considerado cedo. Normalmente em abril, muitas vezes no início de maio. Infelizmente, então é uma consequência da falta de mão de obra na nossa região. Então, toda vez que o produtor tiver realmente necessidade de começar a fazer a sua poda, que ele comece pelas plantas em plena produção, as plantas adultas. E é bastante importante, a gente volta a enfatizar, que os produtores realizem a poda verde no verão. Ou no final de primavera. No máximo, até 15 de janeiro. Para que isso? Para que justamente a poda de produção ou a poda de inverno seja reduzida. Ou seja, os ramos ladrões, os ramos vigorosos, se tenha menos ramos ladrões para tirar no inverno. Na realidade, uma poda, a poda de verão, ela acaba complementando a poda de inverno. Então, é bastante importante que o produtor realize a poda de verão. Para justamente na época do inverno, que é um período mais frio, os ramos estão extremamente lignificados. A tarefa difícil de ser executada, bastante penosa. Então, se o produtor realizou a poda de verão, você tem menor trabalho no inverno. Uma outra característica interessante também, que o produtor deve sempre ter em mente, é que ele procure conduzir a planta com um porte que ele possa executar todas as tarefas do solo, sem o uso de escadas. Justamente porque o uso de escada torna a atividade depois muito mais trabalhosa. Seja o raleio, seja a colheita, seja a poda de verão, poda verde, ou até mesmo a próxima poda de produção do ano que vem. Então, o produtor sempre deve ter esse cuidado de realizar a poda, ou a condução desse vaso, que ele possa realizar toda essa atividade do solo, evitando o uso de escada. Essa observação é bastante importante, com vistas justamente para otimizar a mão de obra, que já está extremamente escassa na nossa região. Depois do intervalo, os cuidados que o produtor precisa ter na hora de realizar a soltura dos alevinos nos açudes. E no quadro, Emater responde quais os tipos de caixas para abelha com ferrão. A gente já volta.